Aqui no Bom Jardim, um policial é diferente. O nome dele é Wesley Araújo. E eu vou ter que rasgar tudo que eu tenho pra rasgar sobre o meu soldado. Wesley é um policial moderno. Chamou a atenção nas redes sociais pelo seu jeitinho de ser, se é que me entendem. Brincadeiras à parte, as suas histórias começaram quando ele trabalhava como motorista de aplicativo. Era passageiro falando da vida, né? Era reclamação. De tantos passageiros falarem de reclamação da vida deles, eu quase pego uma depressão. Governador, eu vou provar pro senhor que eu estou preparado. Então, começou na internet levando histórias como motorista de aplicativo. Isso, eu comecei como motorista de aplicativo na moto, né? Mas antes disso, eu já trabalhei de garçom, distribuidor de alimento, né? O que mais? Loja de tecido. O que mais? Mais mesmo era garçom. Passei cinco anos trabalhando de garçom. Mas a gente começou a matéria falando que ele assumiu um personagem de policial. Como foi que começou tudo isso? Foi espontâneo. Imitar, né? E aí, como é que para? Aí foi, saiu o parado, né? Fala mais grosso, aí não dava o parado. Bora, parado. Aí não dá. Tenta falar grosso aí de policial, vai grosso aí, fala grosso. Parado. Mão na cabeça, vagabundo. Mão na cabeça, vagabundo. Pois não é que essa história de policial fez muita gente rir? E aqui no Bom Jardim, o Wesley é famoso, viu? Comecei a gravar, começou a aparecer a oportunidade que me deram, né? O Leonardo, o Nicodemus, o Paul Preitinho, até com o Whindersson. E hoje você trabalha só como influenciador, é isso? É, hoje eu faço o vídeo e eu faço uma noite. Meu Deus do céu, uma blitz. Opa, senhor, boa tarde. Opa, boa tarde. O documento do carro e habilitação, por gentileza. Senhor, a habilitação eu não tenho, mas o documento do carro tá aqui. Silêncio e encoste em mim. Além de ter ganhado a risada de outros influenciadores, ele ganhou muito apoio da sua família. O menino que sempre foi assim, e pro futuro, o que a gente espera? É um futuro brilhante. Quem tá no meio digital aí, quem chegou perto dele pra conhecê-lo, entende que o futuro dele é muito brilhante. Inclusive, até agora que ele teve com o Whindersson, uma das pessoas chegou pra eles, cara, eu te vejo como eu vi o Whindersson no começo da carreira. As pessoas conhecem, sabem, tá aí na internet, é o garoto do momento, e o futuro dele, ele tem que continuar. Tem que perseverar, tem que ter lutas, mas o sucesso espera. É um menino bom ele. Um menino bom, um menino bom. Um menino bom, um menino bom ele.